Hum, até hoje muita gente se pergunta, afinal, quantos anos tinha a jornalista Glória Maria? Ela morreu nesta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, vítima de câncer. Marcou o jornalismo brasileiro em todos os tempos. Embora 73 anos era a idade que lhe atribuíam, Glória nunca confirmava nem desmentia o número. Em entrevista a Mano Brown, no podcast Mano a Mano, a apresentadora disse que gostava de driblar a curiosidade das pessoas. Não tem dados para provar, e eu invento. Ninguém vai conseguir bater, ler e crer, porque eu confundi tanto que ninguém vai conseguir fazer a conta. Bom, no Google tem lá 73 anos, mas ela nunca confirmou. Poderia ter 45, ou vai ficar pra eternidade em nossos corações. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.